O estudo dos profetas menores tem alguns livros que são um pouquinho diferentes, são peculiares. E um deles é bem diferente, por isso a gente está terminando com ele, é o livro de Jonas. Por quê? Porque é o livro de Jonas, quando a gente começa a ler o livro, você vê lá que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e tem uma referência segundo o Reis 14 e 25 que menciona Amitai e muita gente relaciona Jonas com o contexto do Reino do Norte do oitavo século. E muito possivelmente a história de fato tem um elemento muito antigo, mas a maneira como o livro é escrito, e o que a gente pode dizer assim, a disposição final do livro, ela interage com uma realidade muito peculiar e muito possivelmente pode refletir um desdobramentos teológicos, vamos dizer, um pouquinho mais específicos e talvez até posteriores na sua elaboração final. O que a gente quer dizer com isso é que às vezes um livro, ele tem uma história antiga que ela é elaborada da forma final aqui, no momento em que ela faz um sentido particular. Então o que a gente vê no livro de Jonas? O livro é curioso porque ele é diferente de todos os livros proféticos. Primeiro que você vai ver lá, que geralmente os profetas são tudo muito gente boa. É um pessoal que tem uma relação de obediência e aliança em relação a Deus, e que resolve seguir o chamado divino mesmo quando a coisa não dá, e em Jonas tudo isso muda muito. Pelo contrário, Jonas é um profeta que não parece ter qualquer conflito, e Deus então manda a mensagem e ele é convocado a trazer uma palavra divina para Miniv, a capital, a Síria. O que parece sugerir um momento quando pelo menos o pessoal conhece os assírios e sabe como eles devem ser odiados. E Jonas, sabendo que essa palavra divina poderia trazer uma chance de arrependimento para os Ninivitas, e eles serem alcançados de alguma maneira por Deus, o que é algo curioso, porque essa palavra especial de Deus não se destina só aos israelitas, mas também a gentios, pagãos, e da mais do pior tipo possível. E Jonas, sabendo disso, ele não quer nem saber. Ele fica revoltado, ele larga tudo, abandona, diz a Bíblia que ele vai pegar um navio lá em Jope, e tenta ir para um lugar que ninguém nem sabe para onde era, que era chamado Tarsis, que talvez fosse qualquer ilha ou praia deserta no Mediterrâneo, já que a sugestão de Espanha não se adequa ao contexto do que nós vemos no livro. E assim, Jonas tenta fugir da parte de Deus, fugir de Deus e fugir, provavelmente imaginando que se ele saísse da terra de Israel, Deus talvez não teria um acesso adequado a ele. E quando ele faz isso, ele entra no barco, vai lá para o fundo, vai dormir naquele pequeno navio, e curiosamente, chega uma tempestade terrível, e o navio está para arrebentar, e quando isso acontece, o capitão vai lá e encontra o Jonas dormindo, e chama o Jonas e diz, olha, está todo mundo aí, digamos assim, acendendo vela para tudo quanto é santo, chamando, pedindo ajuda, porque o negócio está feio, e você, o que você está fazendo aqui dormindo? E aí, o Jonas vai dizer o seguinte, olha pessoal, o meu Deus, a quem eu sirvo, ele é o Senhor, ele é o Eterno, ele é o Yehovah, esse é o nome dele, e ele é o Senhor dos céus, do mar e da terra. Os marinheiros ficam apavorados, porque todo mundo conhece os deuses, tudo muito limitados, e agora Jonas adora um Deus que ninguém nunca ouviu falar de tanto poder, e aí, Deus que é o Senhor de tudo, é muito interessante ver essa soberania divina sobre a natureza, sobre a tempestade, sobre o profeta Fujão, sobre os pagãos, e eles vão lançar a sorte, e a sorte cai sobre o Jonas, e o Jonas acaba contando a verdade e diz, olha, é o seguinte, é por minha causa que esse negócio está acontecendo desse jeito. E aí, o negócio fica realmente terrível, o pessoal não sabe o que fazer, eles têm medo, se o Deus desse homem é tão poderoso, e está fazendo isso, se a gente mexer com ele, pode ser que o negócio vire contra a gente, nós estamos perdidos, vai ser pior. Mas ele está dizendo que Deus está bravo com ele, para a gente jogar ele no mar, então a gente não sabe se a gente joga, se a gente não joga. Se jogar, é aquele negócio, se ficar o bicho corre, se correr o bicho pega, o que a gente vai fazer? Aí, eles finalmente morrendo de medo, pedindo perdão a Deus, vão lá e jogam o Jonas, e você sabe da história, o Jonas cai lá, vai ficar no vento e do peixe, a tempestade cessa, e Jonas finalmente vai lá, ora, é libertado por Deus do vento e do peixe, e finalmente, querendo ou não, vai pregar em Nínive, e é surpreendente. O profeta menos espiritual, de cabeça mais dura, pregando a mensagem menos bem preparada, prega em Nínive, e o lugar mais duro da terra, se arrepende de uma maneira impressionante. Para nossa surpresa, Jonas fica revoltado, indignado, e até diz para Deus, eu bem sabia, como o Senhor é bondoso e misericordioso, não pode haver um coração arrependido, que o Senhor volta atrás e não castiga. Então, ele fica revoltado, querendo ver o fim da cidade. Deus ensina uma lição para ele, fazendo ele passar por um vento quente sobre a sua cabeça, e depois sobre uma planta que lhe traz alívio, e aí um bicho come aquela planta, e Jonas assim, revoltado, Deus lhe ensina a sua missão, e é impressionante. A crítica do nacionalismo judaico aparece aqui. O cuidado de Deus e o seu poder para as nações e aqueles que estão distantes dele, a gente vê esse desdobramento especial, e a maneira como Deus, que é universal e todo poderoso, cuida do seu profeta, mesmo que ele seja esse sujeito tão trabalhoso, que a gente vê no livro único, especial e particular, do profeta Jonas. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Quando a gente chega no livro de Daniel, que nós pudemos dar uma olhada assim meio por cima, na conjunção com Ezequiel, a gente precisa ser bem definido. Daniel já não é o que a gente pode chamar de um livro profético. Por quê? Porque Daniel, diferentemente dos livros proféticos, os próprios hebreus não o classificam entre os profetas. Ele está separado. Ele está naquilo que é chamado de ketuvim, dos escritos. Porque o contexto é diferente. Qual que é o raciocínio do contexto de Daniel? A gente tem a palavra da profecia sempre como uma palavra condicional, chamando o povo ao arrependimento, de modo que, se o povo se arrepende, Deus muda o que ele ia fazer. Então, a profecia é muito marcada pelos oráculos, pelas palavras, pela mudança de atitude e a redefinição daquilo que Deus vai fazer. Quando a gente chega na Apocalíptica, que aparece em Daniel, não existe mais isso. Não existe uma chamada para o povo se arrepender. Até porque Daniel já pega o cenário do povo na Babilônia e também no contexto persa. E vamos assim dizer, não tem uma convocação para o povo mudar de atitude. Não, existe o que chama-se a definição final da história a partir da determinação divina. Não tem oráculo, tem visão. E essa visão é definitiva. E ela não é um elemento que envolve apenas Judá ou Israel ou uma nação. Não, ela é a interpretação da história como um todo. O foco do Apocalipse é o seguinte, o ser humano falhou na resposta e Deus vai dar o desfecho completo da história. Por isso, como nós mencionamos, além dos elementos especiais que envolvem a trajetória pessoal de Daniel, ali no seu testemunho diante do contexto Babilônia e Persa, porque o grande drama por trás do livro é o que acontece agora. Será que Deus foi derrotado, já que a Babilônia conquistou Judá, destruiu o templo do Senhor e Marduk é maior do que o Deus Eterno? Será que é isso? A ideia não. Por quê? Porque apesar do Nabucodonosor ser o representante do Deus Babilônico, Daniel é que sabe interpretar os sonhos que chegam à cabeça do rei. Por isso, as duas visões que nós temos, a estátua e também os animais, vão mostrar para a gente que a falha de Israel de ser um testemunho para as nações abriu um caminho problemático da construção de um império humano independente, com respeito ao qual Israel falhou, porque foi atrás dos deuses das nações, e assim não é sem razão que nós temos esses animais do lado dessa estátua que representa essa idolatria, essa autossuficiência, essa autonomia perversa humana ante Deus. E olhando para esse cenário, a gente vê a época da Babilônia, na famosa cabeça de ouro do livro, nós vemos também ali o tórax de prata que tem a ver com a época dos Medo-Persas, depois nós temos o abdômen de bronze que tem a ver com o mundo grego e o mundo helenizado, que aliás, muitos dos desdobramentos que aparecem depois, aparecem aí, especialmente a partir do capítulo 8, indo mais adiante, nós vemos elementos que tem a ver com essa época do domínio grego e a época especialmente dos Seleucidas na terra de Israel, e finalmente, ali nós temos o ferro e o barro misturado com o ferro que tem a ver com Roma e a Roma renascida, a Roma misturada que aponta para uma Roma globalizada que vai marcar o desfecho dessa estátua. Nesse cenário, então, nós temos esse desenho dizendo que o domínio dos pagãos gentios sobre o seu povo e essa construção desse império do mal não está fora da compreensão e da percepção que o próprio Deus tem sobre tudo. portanto, isso vai acontecer, vai durar, mas Deus tem o poder e o domínio e esse poder e o domínio vai se estabelecer. Da mesma maneira como Daniel apresenta o seu testemunho lá, essa ação divina na história vai se manter e esse raciocínio apocalíptico se desdobra do Novo Testamento. Você vai ver muitos textos escatológicos. Jesus vai mencionar o que eu estou falando é o que foi dito pelo profeta Daniel, por exemplo, do sacrilégio terrível, da abominação, da desolação, o que nós vemos no Apocalipse tem relação com Daniel. Roma vai ter muito a ver com aquilo que aparece no contexto da Babilônia, até que esse reino antideus na sua plenitude vai ser destruído por aquilo que representa a aliança davídica com o surgimento do reino de Deus e o reino na sua plenitude e essa estátua é derrubada o animal feroz é destruído porque o reino do Senhor chegará e chegará para que ele seja rei para sempre como nós vamos ver na concretização desse pensamento quando Daniel é devidamente lido em função da sua sintonia com o Novo Testamento com aquilo que significa o reinado do Messias Jesus que será rei para todos sempre. Amém. 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 Amém.